Conferência de imprensa com o Gastão Elias, apurado para os quartos de final das Challenger ao ERAs Open 125. Gastão, quartos de final das Challenger, a tua melhor vitória dos últimos anos em termos de ranking. Como é que te sentiste? Sentiste que jogaste para isso? Sim, senti-me bastante bem. Acho que podia ter descomplicado um pouco o jogo. Acabei por complicar um pouco no segundo set. Tinha set e break de vantagem. O vento também veio atrapalhar um bocadinho as coisas. Começou a piorar bastante no segundo set. E para quem está no controle do jogo, isso é uma desvantagem. Portanto, qualquer tipo de alteração nas condições faz com que possa mudar muito o jogo. E foi isso que aconteceu. Acho que se talvez não tivesse aparecido tanto vento ali a meio do segundo set, eu tinha feito um jogo excelente. Não é que tenha sido mau, mas podia ter sido mais simples. Mas, no geral, foi muito bom. Senti-me a jogar num bom nível. Senti que era eu praticamente que controlava a maioria dos pontos. O que é muito bom e o que é positivo. É uma das coisas que eu tenho também andado a trabalhar, ser bastante agressivo. E, portanto, foi nesse aspecto acho que fui bastante bem. E, portanto, estou feliz com o jogo hoje. Era o que dizeres, até set e o break acima, estavas a jogar praticamente perfeito. Depois, a forma como o encontro se complicou, saís por cima, se calhar até te dá mais gozo. Se calhar nas pernas não, mas de cabeça, ires ganhar um encontro em que estava perfeito, depois complicou e depois conseguiste na mesma ganhar. Deves saber, não? Sim, óbvio, óbvio. E é uma coisa que torna-nos mais forte também mentalmente. Houve ali um momento no terceiro sete, quando eu perdi também o break de vantagem que eu tinha. Samente duas vezes tinha o break de vantagem. E quando veio o break foi uma facada psicológica bem grande. Porque eu achava que já estava outra vez no controle do jogo. E, basicamente, deixei com que ele voltasse de novo ao encontro e voltasse a ser outra vez um jogo muito disputado. Felizmente consegui fazer logo o break ali e passar para a frente do marcador, o que foi importante. Apesar de não ter acabado tão bem quanto comecei, eu acho que tive muito mérito nisso. de, como estavas a dizer, de começar em cima, depois o jogo enrolar-se e depois achar uma maneira, através, de voltar a controlar o jogo e acabar vencendo. Faz com que seja um encontro positivo nesse aspecto. Surpreende-te alguma forma de jogar este nível? Encontra que tiveste uma situação em positiva? Ou achaste sempre que tinhas ténis antes de ir, portanto era uma questão... Quer dizer, tenho este ténis dentro de mim e tenho mais, espero eu. Estava mais preocupado na primeira ronda. Na primeira ronda estava um pouco curioso para ver como seria. Não é que eu não tenha muita experiência de jogar encontros depois de estar muito tempo sem jogar. Nos últimos anos era só isso que eu tenho feito. É um encontro esporádico. E, portanto, sim, estava curioso, algo preocupado, mas ao mesmo tempo confiante, porque fisicamente estou bem, estou confiante. Sentia-me a jogar bem. Acabei estes torneios aqui dos outros dois challenges a jogar bem. E, portanto, o que eu queria era dar continuidade a isso e foi o que eu consegui fazer. E agora, com o encontro de hoje, fico mais feliz ainda porque, para além de ter jogado um bom encontro na primeira ronda, consegui dar continuidade a isso. O que é muito bom e é essencial para esse momento que eu estou e se eu quero subir no ranking rapidamente. 19 de fevereiro de 2018, se não estou em erro, tinha sido a tua última vitória sobre um jogador de top 100. É certo o que aconteceu nessa coisa desde aí, sobretudo os anos. Mas, por isso mesmo, o que é que significa voltares a fazê-lo? E, nas que somaste nos últimos tempos, como é que encaixas em termos de importância, de significado? Obviamente, é ótimo. É uma sensação ótima. Em nenhum momento, nestes últimos anos, estive preocupado com o meu nível de jogo e se iria ou não conseguir voltar a ganhar a jogadores deste calibre. E, portanto, o que aconteceu hoje só demonstra isso. E, basicamente, joguei contra um jogador no top 100, que está, provavelmente, no melhor momento da carreira dele. E, mesmo assim, senti que podia ter controlado ainda mais o jogo e podia ter ganho de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Portanto, isso mostra que, obviamente, tenho nível para andar nestas andanças. Turma, tu fizeste um bocaduridade disso e acredito que, obviamente, sentiste que o teu treino estava sempre lá e passou há alguns anos, mas, se for um problema, também não passou assim tanto tempo. Mas, depois de acabares ali o encontro, não há nenhuma sensação de alívio. Realmente, consigo. Ainda consigo ganhar estes jogadores e é este o meu nível real. Sim, sim. Obviamente, é ótimo. É ótimo poder pôr em prática o nível que eu sinto que tenho. Mas, também, por exemplo, nos treinos dá para ver, mais ou menos, não é? Não é completamente igual ao jogo, mas dá para ter noção de como estares. Eu, por exemplo, na semana do Sturilopen, joguei um set de treino com o Alberto Ramos e ganhei. Portanto, mesmo não estando a jogar o torneio, ou seja, não é qualquer um que chega ali e ganha um set no treino, por exemplo, ou que depois veio a ser o campeão do Sturilopen. Portanto, apesar de não ter tido muitas vitórias oficiais a estes jogadores, nos treinos sentia-me de igual para igual com os jogadores a este nível. E, portanto, isso deixou-me sempre tranquilo e demonstra realmente que tenho um nível para continuar aqui. Depois da primeira ronda, tinhas dito, se não me engano, que correndo bem esta semana podia-te mudar significativamente os próximos meses e, eventualmente, até o ano todo. Para já esta vitória faz-te regressar ao TOC 3 vezes, pela primeira vez em um pouco mais de dois anos. Já muda ou o que é que seria preciso continuar a acontecer para, de facto, mudar o resto do ano? Sim, obviamente, é uma grande ajuda. Espero ainda arrecadar mais alguns pontinhos esta semana, mas, obviamente, que já é uma grande ajuda. Eu acho que o essencial neste momento é conseguir entrar frequentemente nos quadros principais dos Challengers e, portanto, assim que isso acontecer, depois passar ao passo seguinte e, pronto, é atacar novamente o top 100. Obviamente que sou consciente que isto não é do dia para a noite, que ainda pode demorar. Mas, felizmente, os rankings também descongelam daqui a pouco, o que vai ser bom para mim porque eu tenho muito poucos pontos até ao final do ano. E, portanto, é muito bom estes pontinhos. Vamos arrecadando uns pontinhos aqui e ali e, aos poucos, vamos subindo. E, pronto, espero que daqui a pouco tempo esteja frequentemente nos grandes palcos. O jogo da manhã com o Carlos Alcaraz, o que é que achas dele? Obviamente, fala-se muito dele por um momento todo, especialmente da Espanha. O que é que vês naquele jogador e o que é que esperas do encontro? Obviamente, é já uma estrela, eu diria. Já está a jogar como um homem, com 17 ou 18 anos, não sei quantos anos ele tem neste momento. Se calhar tem 13, não sei. Eles são todos grandes e fortes hoje em dia, com 16, 17 anos. Portanto, vai ser um encontro engraçado. É um jogador que tem batido aí em alguns nomes grandes no circuito. E, portanto, vai ser mais uma forma de medição do meu estado e do meu atual momento de forma. Sabendo que ele é favorito, considero-me completamente apto a ganhar o jogo de amanhã. Obviamente, posso jogar muito bem e perder, porque ele é um jogador de grande nível. Mas, pronto, eu também já anisto há alguns aninhos. Também tenho já alguma experiência e espero que isso me ajude em algumas coisas. Mas, vamos ver, é um jogo duro, obviamente. Estou muito animado para ver como é que vai ser contra esta promessa do ténis mundial. Já joguei contra algumas este ano, mais uma, menos uma. Ainda não sabemos a que horas jogam, mas o jogo dele acabou mais ou menos 6 horas antes do teu. Achas que isso poderá ser um problema? Tempos de descanso? Não, tenho poucas horas jogadas nos últimos dois meses. Posso acordar um bocadinho do dia, do jogo de hoje, mas também não falei nada de outro mundo. Eu tenho andado a treinar uma média de 4, 5 horas por dia nestas semanas antes do torneio. Portanto, obviamente, duas horas num jogo é diferente de duas horas num treino. Tem muito mais stress, muito mais tensão, o corpo sente muito mais. Mas, é mais um dia na vida de um comitista profissional. Obrigado, Gastão. Obrigado. Obrigado.